Bom dia, 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 mundo, bom dia, bom dia até bom dia, maravilhosos da minha vida, deixa eu colocar aqui, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, o que mais é possível? Gente, gente, bora começar essa terça-feira maravilhosa, com muita coisa linda e mágica, gente, eu amo terça-feira, eu amo que chega essa data, esse dia maravilhoso que a gente pode estar junto, ai, que mais é possível, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhoso da minha vida, amores, sejam todos e todas bem-vindas, essa live mágica incrível, bom dia, bom dia, ai, que linda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, E, amores, olha só, nossa live vai ter que ser um pouquinho mais rápido do que das próximas vezes, né, espero que consiga trazer tudo pra vocês, voltei, voltei, bom dia, bom dia, bom dia, deixa eu ligar a galera do YouTube, bom dia, maravilhosa, amores, estamos ao vivo, Instagram e YouTube aqui também, deixa eu pôr aqui, deixa eu ver como é que tá aqui, conexão da galera do YouTube, YouTube, YouTube tá meio lento, gente, se não ligar no YouTube, vocês vêm pro Instagram, tá? E o que mais é possível? Amores, sejam todos e todas bem-vindas, bom dia, roquinha, bom dia, meus amores, sim, estamos rocas ainda, mas daqui a pouco vai dar tudo certo, amores, olha só, o YouTube, ele tá meio lento, então, se você não conseguir entrar pelo YouTube, vem pelo Insta, e o que mais é possível? Meus amores, sejam todos e todas bem-vindas, bora começar essa terça-feira mágica, terça-feira incrível, sejam todos bem-vindos, e, gente, olha só, pra quem tá aqui a primeira vez, tá? Sejam muito bem-vindos, pra quem tá aqui sempre, seja bem-vindo mais ainda, meu nome é Roelita, mais conhecida como Ro, sou facilitadora de consciência, facilitadora certificada por Axis Consulis, né? E esse é o nosso programa mágico Acorda nas Criações, que acontece toda terça-feira, gente, a Patrícia já tá aqui, ó, me chamando que ela tá chegando, gente, pra quem não sabe, eu tô aqui em Brasília, acabei de finalizar um fundamento maravilhoso, incrível, babadeiríssimo, meu aniversário foi semana passada, então foi uma comemoração atrás de comemoração, e foi muito legal, porque, coincidentemente ou não, porque coincidências não existem, eu vou renovar meu visto aqui em Brasília, e é hoje, então eu tenho horário marcado no consulado, então hoje nossa live vai ser de flash, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, deixa eu ver aqui, gente, olha só, só pra falar pra vocês, o YouTube realmente não tá funcionando, eu tô aqui na casa da Rê Maravilhosa, então a internet tá, uh, oscilando, então o YouTube não tá funcionando, então venho pro Instagram, e depois eu jogo essa live lá no YouTube pra vocês, ok? E olha só, gente, semana passada, é, pra quem não sabe, a gente fez uma live, né, onde eu falei a primeira parte dessa live, que é a chave mágica pra você mudar todas as situações impossíveis na sua vida de uma forma rápida, e eu trouxe muitas e muitas consciências, né, do porquê que muitas vezes você não atualiza aquilo que você escolhe, porque ao mesmo tempo que você escolhe aquilo ali, você tem totalmente atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções contrários àquilo que você escolhe, tá? Então, meus amores, quem não assistiu a live da semana passada, pode ser que você não entenda muito bem a live de hoje, mas fica aí porque tem um presente pra você, tá? Então, o que que eu te aconselho? Assista a live da semana passada, tá? Que é a continuação, que é a primeira parte dessa live, onde tem várias ferramentas, onde tem várias consciências. Então, meus amores, hoje eu vou trazer pra vocês, na verdade, 11 coisas pra vocês fazerem na prática de como que vocês mudam qualquer situação impossível na sua vida de uma forma rápida, tá? E olha só, gente, só pra recapitular, o que que eu trouxe a semana passada? Que a chave mágica pra gente mudar qualquer coisa, daquilo que a gente escolhe mudar, daquilo que a gente considera como impossível, nada mais é do que soltar o controle, né? Muitos de vocês já escutaram falar do efeito Zenão na física quântica, e o que que é esse efeito Zenão? O efeito Zenão nada mais é do que aquele espaço onde você escolhe alguma coisa, só que você vai totalmente contra aquilo que você escolhe, afastando você cada vez mais de atualizar aquilo na sua vida. Então, você escolhe ter muito dinheiro, só que você fica o tempo todo preocupada com o dinheiro, percebendo de onde o dinheiro vai vir, de onde mais você pode criar dinheiro. E isso, você coloca tanta significância que ao invés de você ter o dinheiro ali, você afasta você do dinheiro, tá? E hoje, gente, particularmente, muitos dos exemplos que eu vou trazer pra vocês, das ferramentas que eu vou trazer pra vocês, é com o dinheiro, tá? Então, se você conhece alguém aí, nesse momento, que tá com uma situação que ela considera impossível, que ela não tá conseguindo mudar, já manda um aviãozinho pra essa pessoa, pra ela acessar as ferramentas, tá? Então, hoje, gente, particularmente, a gente vai trazer as ferramentas práticas da continuação da live da semana passada. E, como eu tenho visto hoje andado 8h45, nós vamos fazer a live hoje um pouquinho mais rápida. E a ideia é que vocês peguem, realmente, a parte prática da live da semana passada, tá? Então, olha só, gente. Semana passada, a gente falou de várias e várias questões, né? Realmente, foi uma live maravilhosa. Nós tivemos, aí, mais de 7 mil visualizações, né? Muitas pessoas acessando. E, realmente, a live da semana passada, onde eu trouxe as consciências do porquê que você tá, realmente, considerando isso impossível, porquê que você não tá atualizando isso, realmente, já virou muitas e muitas chaves, tá? Qual que é a pegada agora? A ideia é que eu vou trazer pra vocês, na prática, ferramentas de como vocês mudam isso. De como vocês, realmente, atualizam esse tipo de situação na vida de vocês, tá? Então, olha só, gente. Retomando, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, né? Sim, tem gente me perguntando, gente, o YouTube não tá funcionando. Eu não sei o porquê a internet aqui na Rê não tá funcionando no YouTube. Então, migrem pro Instagram. O pessoal do YouTube tá falando que tá lento. Migrem pro Instagram pra que vocês possam acessar a live. Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosos, bom dia. Então, olha só, gente. Vamos lá. A primeira ferramenta que eu vou trazer pra vocês é o seguinte. Você tem que estar comprometido 100% com aquilo que você escolhe. Então, por exemplo, se tem uma situação aí na sua vida que tá difícil, que tá impossível pra você, seja suas dívidas, seja um relacionamento, seja, de repente, um trabalho, seja, de repente, alguma questão na sua família, ou, de repente, alguma coisa que você tem aí que tá impossível, a primeira coisa que você tem que perceber é que se você escolhe mudar isso de uma vez por todas rapidamente, você tem que estar 100% comprometido. O que que é 100% comprometido, tá? 100% comprometido é você realmente pegar essas ferramentas que eu vou trazer pra vocês e colocar na prática. E não só colocar na prática, mas realmente ser a constância da prática disso. Muitas pessoas acessam, né, muitas lives e ferramentas e eu percebo que elas começam a fazer e daqui a pouco elas param, né? Por quê? Porque elas começaram a melhorar um pouquinho e elas param. Se você escolhe que a sua vida seja fantástica e mágica, meu amor, é ser a ferramenta todos os dias, tá? É todos os dias você estar comprometido realmente a mudar esse espaço da sua vida, a sair de uma vez por todas dessa situação impossível, tá? Então, olha só. A primeira coisa é realmente você estar 100% comprometido com você, tá? E 100% comprometido com você, gente, comprometimento, quando a gente fala de comprometimento, é você realmente dar toda a sua energia e seu tempo pra algo que você demanda que apareça. Então, olha só. Quando você tá comprometido com isso que você escolhe mudar, quando você se compromete com essa escolha, é realmente você não desistir dela, né? E se tornar ela na sua infinitude com pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, olha só. Você tem que estar na permissão do que você quer mudar, tá? E começar a agir em relação a isso. Tem uma pergunta, gente, que eu faço muito quando eu percebo que tem algo impossível na minha vida, tá? E o que acontece? Quando eu percebo que tem esse algo impossível na minha vida, quando a minha mente começa nessa masturbação mental, do tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tem uma pergunta que eu faço muito e que ela abre pra mim um espaço pra eu acessar isso, tá? E essa pergunta que eu faço é, qual é a pior coisa que pode acontecer? Disso aí que tá acontecendo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Sabe? Porque quando você faz essa pergunta, disso que pra mim é uma situação impossível, qual a pior coisa que pode acontecer? Não é pra criar a pior coisa, tá? Mas é realmente pra perguntar se você pode de verdade lidar com isso. E se você perceber que de verdade você pode lidar com isso, se a resposta for sim, escolha isso independente de qualquer coisa. Quando eu tava no meu caminho pra CF do Access, por exemplo, né, eu sabia que eu ia ter que ter um investimento alto pra atualizar todas as classes, pra atualizar todos os pré-requisitos. E a pergunta que eu fazia, apesar de parecer ser impossível nessa realidade, era, qual a pior coisa que pode acontecer? E me vinha, a pior coisa que pode acontecer é eu não me tornar agora, de repente no próximo ano. Ok, eu consigo lidar com isso. Entendeu? Então, quando você tem alguma situação impossível aí, você traz essa pergunta, qual a pior coisa que pode acontecer? Você realmente abre um espaço de perceber que você pode lidar com as coisas, até com a pior coisa. E aí você relaxa em relação a isso. Você para de dar significância em relação a isso. E aí que a gente entra pra segunda ferramenta. Faz primeiro essa pergunta, depois você vai pra segunda ferramenta. A segunda ferramenta, gente, porque a chave pra você atualizar qualquer coisa impossível é você sair do controle. O efeito Zenon, que é o que a física quântica diz, solta que vem, é exatamente isso. Quando você solta o controle sobre aquilo, quando você para de dar significância sobre aquilo, você solta, você permite que as moléculas afrostem. E as possibilidades começam a aparecer. E foi o exemplo que eu dei na live passada. Quantas pessoas você percebe que estão grávidas, que querem engravidar, que vão engravidar, e não conseguem engravidar. Aí quando ela solta o desejo de engravidar, ela engravida. E isso acontece muito na nossa vida. Aquilo que a gente coloca muita energia, parece que não acontece. Na hora que você solta a energia daquilo, as coisas começam a fluir. Então, gente, quando você começa a começar nesse espaço, realmente, de olhar pra aquela situação impossível, e fazer a pergunta, ok, qual a pior coisa que poderia acontecer aqui? Você começa a perceber que você consegue lidar com aquilo. Então, você realmente, automaticamente, você relaxa em relação àquilo, tá? E daí a gente já vem pra segunda ferramenta, que é o quê? Sair do controle, tá? Quando você sai do controle e relaxa, você começa realmente a perceber que você pode atualizar aquilo na sua vida. Tem uma pergunta, gente, que pra mim é uma pergunta que ela cria muito, que ela abre um espaço muito grande na minha vida, que é como eu posso relaxar mais nisso. Sempre quando eu percebo que eu começo a entrar em preocupação sobre algo, e eu peço como eu posso relaxar mais nisso, você começa a sair da significância daquilo, tá? E quando, olha só, gente, fiquem comigo. Quando você dá significado a algo, você torna isso maior e mais poderoso que você, tá? Quando você torna na sua vida algo significante, você não consegue mudar aquilo. E o que quer que faça significante, você torna maior do que você. Então, quando você começa a pedir pra que você relaxe sobre aquilo, não quer dizer que você não vai fazer nada sobre aquilo. Quer dizer que você vai relaxar sobre aquilo, criando outras coisas. Então, por exemplo, se eu tô com uma questão, com uma conta aqui, eu não consigo pagar essa conta aqui, porque o dinheiro não apareceu, e eu me permito relaxar naquilo, pode ser que me venha ideias, consciência de fazer outros movimentos, em outras coisas, e esquecer em algum momento aquilo ali. Quando você para de relaxar naquilo, quando você realmente relaxa e para de dar significância naquilo, gente, é onde você permite que as possibilidades aconteçam. Então, se você tem uma situação impossível aí, primeira ferramenta, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Quando você traz essa pergunta, você começa a perceber que você pode lidar até com a pior coisa que pode acontecer. E aí você já começa a entrar num espaço de sair da significância disso. Segunda ferramenta, quando você sai da significância disso, é você perceber, como eu posso relaxar mais nisso? Quando você faz a pergunta, como você pode relaxar mais nisso, você permite realmente que aquele espaço comece a mudar para você, tá? E daí, gente, tem uma outra terceira ferramenta que eu gosto muito, tá? Que criou muito espaço no meu universo. Antigamente, tudo que eu queria fazer, tudo que eu queria escolher na vida, eu tinha uma questão de querer contar para as pessoas, tá? Querer falar para as pessoas o que eu estava escolhendo, o que eu estava fazendo, o que isso realmente poderia ser legal para mim ou não. E o que acontece, gente? Tudo que funciona para você, vai funcionar para você. Não vai funcionar para as pessoas, não vai funcionar para o seu marido, não vai funcionar para os seus filhos, não vai funcionar para a sua mãe, nem para a sua amiga. Então, o que acontece? Muitas das escolhas que nós fazemos, das escolhas que nós queremos fazer, a gente tem essa mania, né, de querer a validação de alguém para que a gente possa ter mais força, mais apoio para escolher. Então, é muito comum a gente querer comentar com as pessoas muitas das coisas realmente que eu gostaria de fazer. Então, o que acontece? O que eu comecei a perceber? Sempre quando eu comentava com alguém, ah, escolho fazer esse curso, nossa, escolho mudar de casa, escolho comprar isso, as pessoas têm o ponto de vista delas. E o que acontece? Quando você conta, muitas pessoas, mesmo que sejam as mais próximas de você, ela não tem o mesmo entendimento, porque ela não faz parte de você, ela não está habitando o seu corpo. Então, ela vai te dar o ponto de vista dela, e muitas vezes você deixa de fazer, você deixa de ter ação, você deixa de escolher por conta do ponto de vista da outra pessoa. Eu tinha uma mania muito de contar para as pessoas, e às vezes as pessoas viravam para mim e falavam assim, nossa, mas será? Ai, será que não é muito para você? Ai, será que de repente não vai te dar trabalho? Ai, ó, pensa direito, porque tem, sabe? E aquilo, muitas vezes eu comprava aquilo para mim, tá? Então, eu vou trazer uma ferramenta para vocês, gente, que eu trago muito isso nas classes, principalmente de fundamento. Tem uma frase em AX que a gente fala assim, ó, só para mim, só por diversão, não conto a ninguém, tá? Só para mim, só por diversão, não conte a ninguém. Qual que é a ideia de não contar a ninguém? Não é esse espaço de inveja, esse negócio, não é nada disso, gente. Porque mesmo, porque eu não acredito em inveja, para mim, eu acredito em energia. Quando você não conta, você também não permite que as pessoas opinem sobre aquilo que você está fazendo, sobre a sua situação, para permitir que ela fique mais impossível, tá? Quando uma situação está acontecendo na sua vida, ela só se torna impossível a partir do momento que você para de acreditar realmente que é possível você ter aquilo ali, que é possível você mudar aquilo ali. Principalmente quando as pessoas dão a opinião delas para você. Quando as pessoas dão a opinião dela para você e você compra aquilo, pode perceber o quanto que você se paralisa, o quanto que muitas vezes você não tem ações sobre isso, o quanto que muitas vezes você nem vai ter a escolha porque você já desiste, porque a fulana de tal falou que o outro não sei o quê. Então, só por mim, só por diversão, não conte a ninguém. E mesmo que sejam as pessoas mais próximas, tá? Porque não vai fazer sentido para elas. E quando você tem para você aquilo que você escolhe, aquilo que você deseja, você vai ter os seus pontos de vista ali e as ferramentas para contribuir com você. E quando você começa a contar, quando você começa a falar, as pessoas vão começar a colocar todos os pontos de vista delas sobre aquilo que nem faz sentido para elas. E aí você começa a comprar isso como real e muitas vezes, quando você não tem um apoio de alguém falando vai lá, você consegue, é aí mesmo que você não escolhe, é aí mesmo que você não faz. Então, só por mim, só por diversão, não conte a ninguém. Então, isso é uma das coisas que mudou muito essas situações que eu considerava na minha cabeça impossíveis. A partir do momento que eu contava para alguém, parecia que ficava mais impossível ainda. Quando eu parei de contar para as pessoas as escolhas que eu fazia, os movimentos que eu fazia, ficava leve, porque não tinha ninguém falando na minha cabeça. Eu tinha a minha escolha que fazia sentido para mim, que era verdadeiro para mim. Então, eu comecei, ok. Primeira coisa, qual a pior coisa que pode acontecer aqui? Ok. Eu consigo lidar com isso? Perfeito. Começou a ficar leve. Segunda coisa, como eu posso relaxar mais nisso? Quando eu pedia para relaxar, eu realmente entrava num espaço de relaxamento e de confiança e fazia outros movimentos para que aquilo, eu realmente não ficasse dando tanta significância para aquilo e permitisse que aquilo fluísse. Terceira coisa, primeira coisa que vinha para mim, só para mim, só por diversão, não conte a ninguém, ok? Fez sentido para vocês? Pois é. Quarta ferramenta que eu sempre utilizo comigo, gente. Vocês lembram que eu trouxe no começo da live da semana passada sobre essa dualidade? Você escolhe dinheiro, mas daí daqui a pouco você já começa assim, mas será que eu vou conseguir? Será que a fulana de tal vai pagar? Será que o dinheiro vai vir? Será que o empréstimo vai sair? Será que eu vou bater meta? Será que não sei o quê? Você fica nessa dualidade da mente, ao mesmo tempo que você escolhe e você não escolhe, você escolhe ou você não escolhe. E aí o que você faz? Você paralisa aquela situação, as coisas não fluem, não acontecem para você. Então, a quarta ferramenta que eu trago para vocês é quando você baixa as barreiras sobre isso, que começa a acontecer na sua cabeça, quando você começa uma masturbação mental, começou o mês, está ali já pipocando por causa do dinheiro. Nossa, será que eu vou conseguir? Ah, eu quero fazer essa classe, eu não tenho dinheiro. Ah, eu quero fazer isso, eu não tenho condição. Então, quando você começar nisso aqui, gente, respira, baixa as barreiras e começa a praticar a frase maluca. A frase maluca, gente, é uma frase que a gente acessa lá no curso de Barras de Axe e ela não tem sentido nenhum e a ideia é que ela não tenha sentido nenhum para a sua mente. A frase maluca, se você começar a observar ela, ela realmente é uma frase dual. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Então, a sua mente, ela não consegue nem computar, ela não consegue nem achar uma resposta. Quando você faz a frase maluca várias vezes, quando você começar com essa masturbação mental, tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. A sua mente, ela vai parar de se masturbar. Ela vai começar a baixar as barreiras e você não vai começar a colocar a energia contrária exatamente àquilo que você está escolhendo. Você começa a clarear a sua mente, você começa realmente a abrir mais espaço. Então, quando você começar a pensar demais sobre aquilo, essa é a quarta ferramenta. Façam a frase maluca. Eu utilizo ela com tudo. Com as criações que eu tenho, com os movimentos que eu estou fazendo. Então, eu comecei a perceber que eu estou pensando demais, baixando as barreiras, baixando as barreiras e eu começo a fazer a frase. Começo a fazer a frase. Porque a minha mente dela não consegue computar a resposta, ela não consegue me tirar daquilo que eu estou escolhendo. Para mim, gente, essa é a maior ferramenta para você sair do efeito Zenão. O efeito Zenão que a física quântica diz que é aquilo que você escolhe, mas que você vai totalmente a escolha, contra a escolha. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, gente, é o seguinte. Essa situação que você está passando hoje, independente de como você escolhe que ela se atualize, independente de como você escolhe que ela mude, uma coisa que eu vou trazer para vocês é nunca aparece do jeito que você pensa que será. Isso é uma frase que o próprio doutor Denry, co-criador do Access, traz. Nunca aparece do jeito que você pensa que será, tá? Porque, olha só, gente, se tem que ser do seu jeito, você acabou de entrar no controle de novo e você acabou de limitar as possibilidades para sair dessa situação ou para mudar essa situação. Por exemplo, o dinheiro, gente, ele pode aparecer de diversas maneiras de todos os lugares e não só daquela única renda que você acha que você tem. De repente, alguém pode parar e querer comprar alguma coisa sua, algum serviço seu que você nem sabia que você estava oferecendo, tá? Então, o que acontece? Se você quer fazer mais dinheiro, por exemplo, na sua vida, você deve estar aberto a todas as maneiras mágicas e milagrosas, mesmo que seja totalmente diferente de qualquer coisa que você já considerou, tá? E o que acontece? A frase maluca, ela tem essa dualidade. Por que ela tem isso? Porque, o que acontece? Quando você pratica essa dualidade, você começa realmente a esvaziar a mente, tá? E você começa, ao invés de ficar fazendo o efeito contrário, você baixa as barreiras, você respira, e daí você começa a dar a volta na sua mente lógica. É como se você desse um vórtice, né? Pra que ela pare de criar aquilo, né? Então, a sua mente não vai entender bolhufas. E é essa a ideia. Você vai relaxar muito mais sobre aquilo. Então, mais espaço você vai abrir, tá? Essa é a quarta ferramenta, gente. Isso que eu tô trazendo pra vocês é pra você realmente mudar essas situações de maneira rápida. não é pra você mudar daqui a um mês, não, é pra você começar a utilizar isso a partir de agora pra começar a mudar isso de uma forma rápida. E vocês vão perceber daqui a alguns dias o como isso já mudou, o como o direcionamento já foi de uma forma diferente a partir do momento que você se compromete a realmente ser isso aí na hora que começa a aparecer as situações que você julga que são impossíveis, tá? A quinta ferramenta, gente, que todo mundo conhece e todo mundo quase não faz é você tem que correr as suas barras toda semana. Por que isso, gente? porque quando você corre as suas barras você vai realmente começar a liberar um tanto de nhaca que tá aí que fica trazendo no seu HD um tanto de coisa de impossibilidade um tanto de resultado um tanto de bloqueio que vai impedir você de acessar, tá? Então, eu sei que muitas pessoas falam assim ai, mas eu já fiz um curso de barras eu sei, meu amor mas nada substitui alguém tocando a sua cabeça, tá? A auto-aplicação não substitui alguém tocando a sua cabeça então, amores da minha vida se você ainda não fez o curso ou se você já fez indiferente corra as suas barras se você não tiver ninguém pra trocar pague alguém tenha sessões de barras de AX toda semana, tá? Uma coisa que mudou muito meus espaços gente, antigamente principalmente quando eu ficava nessa situação impossível com dinheiro foi correr as minhas barras toda semana religiosamente eu comecei a ter mais espaço eu parei de ficar pensando o tempo todo no dinheiro então, além de eu fazer essas ferramentas eu comecei a também ter comprometimento com isso sabe? esteja realmente comprometido a mudar essas crenças Albert Einstein já dizia que é impossível você ter resultados diferentes fazendo todos os dias a mesma coisa você precisa começar a ter realmente atitudes diferentes você precisa começar a escolher diferente o seu comprometimento em relação a mudar aquilo tá? e é o que eu falei pra vocês comprometimento, gente é a disposição realmente de você dar seu tempo dar sua energia pra algo que você realmente demanda que apareça ok? essa é a quinta ferramenta gente sexta ferramenta gente 98% que a gente pensa e sente não é nosso nós temos uma capacidade de captar energeticamente que nem uma esponja todos os pensamentos sentimentos e emoções de todo mundo ao nosso redor num raio de 12 mil quilômetros então muito do que você tá pensando sobre isso nem é seu então se aparece uma situação impossível por exemplo sei lá no seu casamento né começou a ter um problema no seu casamento com o seu relacionamento você já tem uma situação que pra você tá impossível ali de dar continuidade ou de você mudar aí o que acontece quando você pensa nisso é como se seu corpo pra contribuir com você captasse de todo mundo que pensa parecido né ou que tá tendo algum pensamento sobre isso todas as informações ele traz pra você e aí você começa a achar que essas informações são suas e começa a agir começa a falar começa a direcionar sua vida de uma forma que nem faz sentido pra você então o que acontece gente eu já falei aqui várias e várias vezes no curso de barras tem uma ferramenta que você acessa que é o a quem pertence isso pra quem nunca fez um curso de barra gente convido você a fazer porém se você for no meu youtube eu tenho lá explicando o que é essa ferramenta a quem pertence isso o que que eu vou contribuir com vocês o Axis tem um aplicativo gente que você pode baixar essa ferramenta e essa ferramenta ela pode ser programada e ela vai aparecer no seu celular ou no seu relógio o tempo todo quando você ativa essa ferramenta você vai lendo a quem pertence isso você já vai devolvendo tudo que não é seu você já vai liberando de você todos os pensamentos sentimentos e emoções que não fazem parte de você então pra quem não sabe ainda gente vai lá vai no play store ou no apple store escreve lá Axis Consciousness e daí você vai ver o aplicativo eu tenho até um Reels aqui onde eu ensino como que você baixa esse aplicativo você vai baixar esse aplicativo e você vai configurar você pode configurar pra tocar 10 dias aí de uma em uma hora e toda hora isso vai aparecer pra você então você já vai liberando isso de você muitas pessoas só usam a quem pertence isso quando se percebe numa situação interessante você já pode utilizar pra que você não entre numa situação assim tá gente quando você faz isso por 3 dias no quarto dia é como se você estivesse tipo indo pra uma excursão de escola sabe aquele espaço de alegria incondicional de felicidade pois é é isso então configurem o aplicativo de vocês e deixem ele tocando gente desde quando eu acessei esse aplicativo desde a primeira vez ele toca o tempo todo agora mesmo ele apareceu já mais 3 vezes a quem pertencia isso porque eu coloco de 15, 15 minutos então eu leio aqui e já faço a quem pertencia isso devolvo com a consciência anexada e as coisas realmente vão fluindo porque eu não fico comprando nada de ninguém eu fico vivendo a partir de mim e quando você vive a partir de você as coisas fluem na sua vida ok o que mais é possível sétima ferramenta pra vocês gente é exato funciona muito gente para de concluir para de definir para de tentar adivinhar o caminho e as respostas tá a gente nunca foi ensinado nessa realidade a fazer perguntas eu já fiz uma live sobre isso por quê porque sempre quando a gente fazia pergunta principalmente quando a gente era criança os nossos pais chamavam a atenção da gente as professoras chamavam a atenção da gente então como a gente não faz perguntas a gente também o que? não recebe então o que acontece a gente aprendeu a vida toda que tudo tem que ter uma justificativa tudo tem que ter uma razão tudo tem que ter um entendimento então o que acontece a gente conclui e define que as coisas são somente aquilo a gente não cria possibilidades tá e a expansão da consciência ela faz exatamente isso qual que é a ideia da consciência é te trazer possibilidades quando você fica na mente inconsciente você tem o que? somente resposta somente resposta daquilo que você acessou na sua vida toda e a sua mente inconsciente vai te trazer o HDzinho sobre aquilo então por exemplo você pensa em dinheiro daqui a pouco a sua mente inconsciente vem e ela vai te trazer tudo que ela tem tudo que você escutou acessou e visualizou na vida então ela vai trazer os casos das pessoas que ficaram sem dinheiro das pessoas que são ricas ela não te traz além ela não te traz possibilidades então o que acontece quando você começa a sair da conclusão definição e tentar adivinhar o caminho às respostas você tem que começar a perceber as palavras que você diz que são pra mim 100% do que você conclui define e limita na sua vida por exemplo quando você fica emitindo palavras não consigo não tenho tempo isso pra mim é impossível você começa a ir pra dúvida você começa a ir pro medo e isso a gente chama de implante o implante ele te paralisa então faz com que você realmente não acesse nada então quando você perceber que você tá acho que não vou ter como isso é muito difícil isso é muito impossível destrói e descria isso na hora com o enunciado aclarador do axis se você não sabe o que é o enunciado aclarador faça um curso de barras pra você saber que a gente tem uma varinha mágica que quando a gente faz pergunta a gente destrói e descria qualquer espaço daquilo não se realizar na nossa vida então quando você faz um podpock digamos aí você tá destruindo descriando tudo aquilo que tá te limitando tá e aí você já pode ir pras perguntas que vão convidar possibilidades por exemplo vocês pedem dinheiro tá quando você pede dinheiro por exemplo universo o que você requer pra que o dinheiro apareça você tá pedindo possibilidades pra que o dinheiro apareça independente de qual possibilidade ele venha aí o que acontece você pede por dinheiro aí depois você já vê alguma coisa e você pensa nossa eu nunca vou conseguir pagar por isso você acabou acabou de desconvidar o dinheiro você acabou de matar a criação disso por quê? porque você concluiu que você nunca vai conseguir você concluiu definiu que você nunca vai acontecer é o que acontece muito por exemplo com as pessoas que querem fazer um curso comigo o curso vai acontecer daqui 3 meses ela tem 90 dias pra atualizar um dinheiro ela já concluiu hoje no dia 18 de julho que ela não consegue meu você tem 3 meses eu já atualizei dinheiro em um dia e o dinheiro pode vir pra você de diferentes formas você pode desenvolver um produto você pode vender coisas gente eu já vendi até carro carro pra fazer curso tá? então gente o que eu tô querendo trazer pra vocês é que as vezes o dinheiro pode vir pra você de infinitas possibilidades mas você fica na sua mente lógico que ele tem que ver bonitinho na sua conta corrente e as vezes não vai vir dessa forma quando você sai da conclusão da resposta e fica na pergunta tudo é possível o próprio doutor Denry co-criador do AX fala enquanto você estiver na pergunta tudo é possível tá? e daí a gente vai pra oitava ferramenta que são as perguntas é fazer perguntas o tempo todo gente é pedir por possibilidades então como posso relaxar mais nisso né? como pode melhorar isso o que você requer pra que tudo isso saia muito melhor do que eu posso ter imaginado o que mais é possível aqui quais são as infinitas possibilidades pra eu mudar isso aqui quem ou o que pode contribuir pra essa mudança acontecer né? o que tá certo sobre isso que eu não estou percebendo quais são as mágicas que pode acontecer aqui quais são os milagres que pode acontecer aqui quais são as possibilidades pra que tudo isso realmente saia de uma maneira leve e tranquila olha só eu vou tirar meu vício daqui a pouco já tô na pergunta já tô na pergunta o que mais é possível como pode melhorar o que você quer as pessoas que escolhem comprar aquele produto que só eu tenho a oferecer o que você requer pra que os clientes apareçam o que você requer pra que o dinheiro apareça sabe? é ficar na pergunta gente eu tenho vários podcast pra você que não sabe mas só clicar na link da minha bio aí no Spotify eu tenho vários podcast de perguntas perguntas pra dinheiro perguntas pra relacionamento perguntas pra negócio você pode fazer perguntas o tempo todo você pode escutar perguntas repetir perguntas e ficar o tempo todo então em vez de você concluir dá pode pode naquilo e começa a fazer perguntas tá? o que mais é possível e gente as perguntas é a maneira que o universo vai contribuir com você é o seu pedido só que não é só fazer perguntas é você tá na possibilidade é você tá eu escolho isso sabe? eu tenho certeza que eu vou atualizar isso e continuar nisso então perceba também os ambientes que você frequenta as pessoas com quem você convive pra que você realmente não deixe você realmente comprar o ponto de vista desses ambientes dessas pessoas tá? então lembre-se você cria a sua realidade não são as pessoas ao seu redor ou as situações que vão criar a sua realidade muitas vezes você pode estar na sua família que não acredita em alguma coisa que você escolhe mas se você comprar isso você vai parar a sua escolha você vai parar essa mudança se você comprar realmente aquilo que você sabe que você sabe que você vai conseguir que a escolha é sua e que você vai usar todas as ferramentas demandar de você meu amor não tem nada e nem ninguém que te impeça ok? exatamente então assim você pode perguntar fazer perguntas o tempo todo tá? nona ferramenta gente o seu corpo o seu corpo é o seu melhor amigo nessa realidade é ele que vai te levar pra mudar essa situação então faça perguntas pro corpo corpo qual é o caminho corpo qual é o próximo passo corpo com quem devemos falar corpo aonde devemos ir corpo que se requer pra que a gente possa se sentir mais alegre na situação como a gente pode sentir mais leve como a gente pode ficar mais tranquilo tá? o corpo ele vai se permitir quando você pede pra ele te mostrar o caminho ele vai te mostrar através do leve e pesado o leve sempre é o que vai criar o que é verdadeiro pra você o pesado é sempre é uma mentira o que não vai criar pra você então o corpo vai te mostrando o caminho as pessoas os lugares e quando você pede pro seu corpo te trazer relaxamento alegria ele vai te trazer e as moléculas do seu corpo já vão começar a movimentar de uma forma diferente tá? essa é a nossa nona ferramenta décima ferramenta gente porque daqui a pouco já são 10 para as 8 eu tenho que ir embora você tem que confiar gente solta o controle é olhar praquilo o que você tem realmente de mais possibilidades e quando eu falo soltar o controle não é você deixar de pagar as coisas eu não pagar eu não olhar praquilo é você parar de ficar focando só naquilo sabe? o universo entende de energia tá? então ok eu tenho contas a pagar o que mais posso fazer aqui? quais são as possibilidades? de onde mais o dinheiro pode vir? é você realmente fazer e ser todas as ferramentas tá? então gente é você confiar em você e confiar no universo quando você confia em você você tá demandando de você tá? e quando você demanda do universo o universo já tá contribuindo com você tá? demandar de você é você não desistir gente é confiar é soltar é usar as ferramentas tá? e gente a décima ferramenta que eu trago pra vocês aí que pra mim é uma das maiores contribuições quando você escolhe mudar alguma coisa são os fluxos de energia são os puxões de energia vocês podem perceber que eu sempre faço puxões de energia a cada duas, três lives eu faço um puxão com vocês porque os puxões permitem com que você realmente mostre o caminho energético das coisas chegarem até você e antes da matéria existe a energia e a energia é sempre a primeira linguagem e é por isso que na próxima semana a gente vai fazer juntos um puxão de energia pra mudar as situações impossíveis ok? e gente o que eu quero falar pra vocês é o seguinte todos os dias gente é um novo dia confia em você confia no universo aonde você tá agora é o início de tudo pega essa live agora anote todas as ferramentas vai lá assiste a live da semana passada reprisa porque a live da semana passada eu trouxe as consciências faça as ferramentas e gente brinque com isso faça um teste de uma semana e perceba realmente se a situação que você considerava impossível ela não vai ter um vórtice aí ela não vai virar ok? amores vou ter que encerrar com vocês hoje a live ia ser super rápida porque eu tenho um visto agora então um beijo no coração de vocês se você perceber que essa live é contribuição não esquece de curtir comentar compartilhar semana que vem puxão de energia pra mudar situações impossíveis e eu vou jogar essa live lá no youtube também então pessoal do youtube que gosta de assistir no youtube eu vou jogar essa live lá ok? os amores compartilhem usem essas ferramentas e pode ter certeza que tudo vai mudar a partir do momento que você ser a demanda tá comprometido escolher isso não existe situação impossível só existe aquilo que você não acredita mais então se você deixa de acreditar em algo aquilo já se tornou impossível ok? um beijo no coração de vocês e bora mudar isso aí